Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Namastê! E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que o Ayurveda chama de vatapetikafra em termos de constituição básica. A gente vai falar alguns nomes em início de sânscrito, mas a gente também vai falar bastante nome em formato científico e sexo. E a ideia é que a gente possa ter uma vivência um pouco mais próxima do nosso dia a dia. A minha perspectiva, assim, estando no Ayurveda, é que muitas vezes o Ayurveda acaba sendo... Que Ayur... O quê? Como é que se escreve, hein? A Ayurveda se escreve com Y, sou um meio, pelo nome da nossa palestra hoje. São os tipos constitutivos do Ayurveda. E tem um subtítulo que é uma perspectiva sobreolhada em biologia moderna, e que é assim que eu pego ao outro ponto. Antes da gente começar formalmente, eu queria agradecer ao Espaço Clorescer, pela Ayurveda, a Alô, pela organização e pelo Anny, a Elê e pelo apoio. E a todo mundo que está aqui, né? Todo mundo que vai assistir esse vídeo no YouTube. Porque, basicamente, a proposta da gente aqui hoje é ter um pouquinho mais de informação que hoje a gente vive bem. Algum conhecimento que, de fato, seja significativo para a nossa vida. Então, na cultura védica existe o entendimento de que o propósito das palavras ainda precisa estar bem claro. E como em uma palestra a gente usa muitas palavras, eu queria, assim, colocar, para início, qual é o propósito das palavras? A gente pode falar em discussões, eu posso falar em discussões, alguém tem alguma sugestão de qual é o propósito das palavras? Alguém tem alguma sugestão de qual é o propósito das palavras? Sim. Alguém mais? Trocar. Trocar. Alguém mais? Alguma ideia? A nossa cultura é a ideia das palavras que estão muito relacionadas à fala, né? A ida e volta. Mas a cultura védica traz muita concepção de que o propósito das palavras é das ações. Essa é uma concepção bastante diferente do palavrós que a gente está acostumado, né? Porque, normalmente, a gente tem algumas inquietações. E as palavras ajudam a gente, muitas vezes, a fazilar essas inquietações. Então, mais do que estar programado, ali, ou qualquer coisa assim, era muito bom que a gente soubesse onde as nossas palavras podem trazer um pouco de silêncio. Então, independente desse título aqui, eu gostaria que a gente aproveitasse que a gente está fisicamente aqui para saber quais são as nossas inquietações. Pode ser minimamente encaixado aqui no que a gente está falando, mas, se uma pessoa quiser falar que o meu vidinho do pé não está legal, também está valendo. Porque tudo está dentro do Ayurveda e tudo está dentro dos tipos constitutivos do Ayurveda. À medida que a gente puder trazer isso para a nossa vivência prática, às vezes, é melhor a gente falar de uma coisa aplicada para uma pessoa do que ficar falando de uma coisa muito assim, uma estratosfera, aquela pessoa famosa, que interessante, mas é o que serve para a minha vida. Ok? Então, eu queria que vocês, de alguma forma, colocassem alguma coisa que você gostaria de escutar hoje, saber, ouvir, escutar. Eu queria que vocês, porque você é mais capaz do que eu saber que você, provavelmente, não seria uma pessoa que teria, assim, uma pensão de levantar a mão. Eu queria, por exemplo, ela e ela seriam duas pessoas que teriam a pensão de ser as primeiras, eu queria que eles não sejam de ouvir, não, por isso. Pode falar. E eu? Não me põe nada agora. Alguma pergunta? Quando você fala em inquietações, a Yorveda, o Chico da Yorveda, não é só a limitação, é a forma de agir na nossa vida. E aí tem as inquietações que a gente passa nesse dia a dia nosso. E aí, se eu te falo que a minha inquietação é X, a Yorveda pode me ajudar de alguma forma? Não sei se com alimentação, não sei como ou não. Então, a perspectiva do Europeu, essas palavras de Yorveda, que fica, porque a gente vai impedir bastante, como até já escrevi aqui, no caso eu esteja copiando e tal, Yorveda normalmente é escrito em português dessa forma, V-A-T-A, tá? Mas o mais correto é Yorveda. Então, às vezes você vai ver com esse tiozinho em cima, às vezes você vai ver ele sem nada, e às vezes você vai ver escrito com dois A's. A outra palavra importante é PIPA. E a outra palavra importante é CAF. Eu costumo sempre escrevê-las assim, porque elas só existem em brilho. Sim, sim. Em brilho. A vida toda só se manifesta a partir desse clínico. A matéria que está organizada em forma de matéria, mas ainda não está expressando consciência, não está expressando movimento biológico, ainda não está sendo ativada por um lado que ele está. Então, a ideia fundamental é o seguinte, todo mundo biológico é constituído a partir de três energias fundamentais. E algumas pessoas vendem mais para o mar, outras mais para o outro, outras mais para o outro, mas sempre tem todo mundo os três. E a ideia é o seguinte, eu vou usar uma figura de linguagem só para aproximar. Imagina que a gente tem três sistemas operacionais que funcionam juntos em todo o mundo. Um é Linux, outro é Windows e outro é Mac. Então, todo mundo tem um todo, funcionando ao mesmo tempo, com Linux, Windows e Mac. Eu estou tentando uma linguagem mais informática, porque eu acho que as pessoas já provavelmente estudaram isso a falar. A pessoa que tem mais Mac no sistema operacional dela e menos Linux, tem algumas características. A pessoa que tem mais Windows e um pouco mais Mac, mais menos Linux, tem outras características. Mas todo mundo, de alguma forma, tem aquilo ali. E a gente vai ver hoje, um pouco mais nova em frente, que o fato de você ter mais características, por exemplo, no teu caso, de barcapita, significa que a sua mente vai ter a propensão de entrar mais num determinado sistema de apreensão do mundo externo do que outros. Uma pessoa de constituição mais capa, aprende muito mais o mundo externo pelo afeto. Uma pessoa de constituição mais vata, aprende muito através dos sentidos e também da imaginação. E obita muito mais da ação e da realização. O que é a proposta da palestra de hoje? Falar que, de alguma maneira, a bibliologia moderna está chamando que o Ayurveda chamava de Vato Pitcav de endotérmico, mesoectérmico e exoectérmico. Ou seja, quando a gente veio lá, o espermatozoide encontrou com o nosso amigo ovócito, essas duas coisas se juntaram numa nova energia aqui, que é o óculos e tal. Depois de um tempo, isso daqui vai se desenvolvendo, se desdobrando, fazendo as meiosas lá, não sei o quê, e começam a existir três camadas nessa estrutura. Uma estrutura mais interna, uma estrutura mais meso, no meio, e uma estrutura mais externa. Essa estrutura externa que vai se desenvolver, ela vai formar o que o Ayurveda chama de Vato. Essa estrutura meso que vai se desenvolver, vai formar o que o Ayurveda chama de Vato. E essa estrutura ainda, o que vai se desenvolver, vai formar o que o Ayurveda chama de Vato. De uma certa forma. O que o Ayurveda descreve é um fenômeno para além do mundo estritamente físico. Mas dá para se entender o mundo físico a partir de uma perspectiva Ayurveda. Ou seja, ainda que o Ayurveda explique o mundo físico e outras coisas, a nossa medicina bioquímica, no geral, ela se restringe aquilo que é comprovável materialmente. E para o Ayurveda, aqui ao redor desse ovócio aqui que vê o óvulo que está se promovendo, tem um corpo de energia bioelétrica que se chama de Prana. O que a gente consegue sentir, a gente consegue ver muito através da nossa respiração, mas a gente não consegue misturar ele também. E para além disso, existe um corpo de uma matéria muito mais sutil, que é o corpo mental, que aí a nossa medicina, no geral, só consegue entender o reflexo disso no cérebro. Até aí tudo bem, está dando para levar. Mas ainda existe uma outra dimensão, que é uma dimensão assim que não é uma coisa muito material, que é a dimensão da alma, que faz com que isso daqui depois reapareça em um outro sistema para gerar novos aprendizados, fundamentalmente para gerar uma consciência de que no fundo tudo é uma energia cósmica de consciência. Ok? Fechamos a cultura védica em 15 minutos. Pelo menos assim, como é uma perspectiva geral. Então, respondendo a sua pergunta, assim, sobre merenguevação, alimentação, rotina e herpas são específicos para cada um de 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 cada um. A gente vai entender por quê. Mas, assim, existem três pilares de maio-vida, fundamentais para ver, vata, pita e kata. E existem três soluções para o que isso vai formar, que é alimentação, que é a rara, rotina e rara e erro mais faixa-vida. A ideia é que isso forma a perspectiva de uma vida longa e próspera, saudável e longeva, e espiritualizada, que é o que a gente chama de ayu. Ayu significa muito aquela potência de vida que vai em direção a um esclarecimento de que a vida tem um propósito, que é você ser o divino. Vida é esse conhecimento. O divino não está fora de você, o divino é você, é fora de você, está tudo ali, é antes e depois, tudo é divino. Mas não é o conhecimento que você está, desde agora, ou aciona. Você vivencia isso, você olha a parede e você fala isso também, enfim. Você olha a fome, olha o tímido, olha o amor, olha a sua raiva, olha a sua ansiedade, olha a sua visão de ventre, está tudo lá, está achado de um divino. A partir de uma perspectiva de um sentimento, e isso é um greve bastante esquisito na nossa forma de filosofar. A filosofia no mundo ocidental se transformou basicamente em uma atividade mental. e Vida, ele também é conhecimento. Quem é que já viu a tradução de Vida como conhecimento? Todo mundo que já viu alguma tradução com ele. Mas ele é melhor traduzido como a vivência da sabedoria. Isso é a cultura velha de vencer. Que sabedoria de tudo é divino? Aquele? Mais interações assim, para a gente quebrar aquela distância inicial. Então, a gente vai começar a nossa sessão de fato com uma atividade vivencial. Porque se a gente vai ficar muito falando só, isso não vai ser exatamente ver. Vai ser filosofia, pensamento de algo, alguma coisa assim. Então, vamos para o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sugiro que vocês, se interessarem, apertem lá no assine, subscrime, qualquer coisa. Que aí ele todo dia tem autorização. Se possível, eu gostaria que vocês tivessem com uma coluna bem acoiada, com os calmeares assim, bem plantados. Mas, se ficar muito desconfortável, se ficar retinho, não sei o que, encosta, tudo de bom. Você vê se você se sente desconfortável com a mão para cima, se ficar muito ruim, se põe mão para baixo. durante esses 5, 10 minutinhos, se eventualmente você precisava encher, coçar a orelha, mandar uma escrita. Está de boa, tá? A gente só vai fazer uma atividade de introspecção suave, não é nada muito avançado. Só para a gente ter um ponto de contato com o que vai ser falado depois. Ok? Então, a próxima vocês, deixem que os olhos fechem, que eu conseguissem bem o corpo para a respiração. E deixem o ar ímpio, e que o ar... namastê.tiago.gmail.com Tudo o que você precisa para bem viver.